olá meus amigos tudo aqui quem fala aqui eu trago para vocês um vídeo onde eu irei mostrar o que eu espero que eles publiquem quando terminá-lo coisa que será bem difícil bem difícil é eu terminá-lo e o mais difícil ainda é eles publicarem mas eu espero que um dia isso possa acontecer porque sabe como é que é o mercado de mangá no brasil é muito alto o problema é são só mangás do japão os mangás brasileiros são meio que esquecidos sabe o que é feito por brasileiros não lembro o que é brasileiro mesmo que ficou conhecido mundialmente não lembro qual é o nome do mangá depois eu deixo na tela o nome dele tá e bem esse aqui será meio uma amostra de um mangá que eu tava fazendo tá por conta branca aqui pra vocês que é segredo ainda porque será o nome do mangá bem será lolitas de house bem lolita será a saga lolitas e o primeiro que será lançado será o de house de house é mais ou menos assim é um casal ele e são recém casados e aí na lua de mel eles decidam alugar tipo uma mansão para passar de uma semana lá mas vão lá alugam uma mansão bem bonita barata ainda inclusive e o problema é que o cara que vem que alugou a casa ele é meio que chefe de máfia né ó já percebe que o negócio é meio que cabuloso né e e né o cara é cheio de máfia qualquer coisinha que acontecesse na casa e sabe o que acontece o que acontece quando se mexe com o cara de máfia né quando destrói uma coisa de mafioso pessoa morre isso é mais ou menos isso esse é uma das coisas que ele pede para não fazer tipo destruir a casa e o segundo é não mexer com as lolitas sabe porquê porque as lolitas elas elas andam tá de manhã tarde noite elas andam pela casa e as não são robôs são alma de pessoas alma de mulheres que não queriam morrer sabe tipo uma maldição daquele local onde estava não foi nem o o mafioso que quis botar as almas nas lolitas não ele apenas pegou as bonecas as bonecas lolitas botou na casa e aí do nada as bonecas vão recebendo vida que as almas das pessoas das mulheres na verdade porque a lolita tudo mulher uma das mulheres que não queriam morrer tipo amor é assassinada ela não queria morrer então o que aconteceu a alma foi para a boneca foi para a lolita é isso que acontece com a credulita bem isso aqui é a personagem lá recém casado com o nome ainda não escolhi e que tá mal feito ainda inclusive é essa daqui ó eu não sei o nome ainda ainda vou inventar o nome me desculpe meu meu celular ficou meio que com pouca bateria ele parou né e vamos continuar essa aqui eu não sei o nome dela vou inventar o nome dela para ela ainda vamos ver como vai ser eu tenho um meio dela que eu não consegui desenhar sabe porquê eu só sei desenhar mulher e olha lá como é que ficou a mulher minha gente desenha um homem coisa que eu não sei também né piorou bem o que eu quero pra vocês eu quero que vocês compartilhe essa minha história para vocês para não eu sou muito burro tá me desculpe quero que vocês compartilhe essa história para todo youtuber é que é de anime tá que você passa a história compartilha para todos os youtubers anime tem o fred que é que eu vou deixar não pera vou deixar para vocês todos os canais que tem relacionado anime na descrição tá que você mande para eles para ver se eles concordem me ajudar a compartilhar essa minha futura obra e que eu também preciso de outra ajuda eu preciso de alguém que desenhe bem tá sabe porquê olha isso aqui ficou feio pra caramba eu sei fazer isso aqui e eu quero alguém que desenhe bem se vocês souberem dizer bem favor entre em contato comigo pelo gmail estará é vai no meu só no canal mas não soube e lá embaixo da lá é para é se consulta com os profissionais algo assim do gênero que vocês vão lá com o código lá e pronto liberou meu meu gmail e nesse gmail vocês vão é enviar para mim um desenho seu que você fez em seu mandar tá desenho se fez e também tem que falar é se você está disposto a fazer isso para me ajudar sabe porquê ó se por acaso conseguir publicar o mangá é claro que eu dará eu darei uma parte do lucro que será do mangá para você sabe se você me ajudar eu darei uma parte que eu não quero abusada de você não tá eu só quero uma parte pra mim e outra parte pra você eu quero dividir certo pra todo mundo que for me ajudar então por favor compartilhe para grandes youtubers e é obrigado por terem visto e aí